Olá, seja bem-vindo A nossa aula de informática dessa semana Hoje temos novidades legais O que é isso? Cascão Não estou entendendo O que está acontecendo? Magali? Mônica? Cebolinha também veio? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ah, feliz dia dos pais A informática está desejando Para todo papai, todo responsável Um feliz dia dos pais Então essa semana vamos interagir Vamos brincar um pouquinho com o papai Com o nosso responsável Estarei liberando para vocês Dois joguinhos Preste atenção nos joguinhos Joguinho número um E o joguinho número dois Preste atenção A informática comemorando Dia dos pais Essa semana Estará liberando Vamos estar liberando dois jogos Você vai jogar Vai printar essa tela E enviar E aí Estarei enviando Para vocês O gibi O feio contra A taca Você vai ter De descobrir Quem é Esse personagem De hoje Qual o nome dele? Estarei liberando Para vocês Esse gibi Após Vocês Printar A tela E enviar A imagem Do joguinho Está Interagindo Com o papai Tá bom? Aí Estarei enviando Esse gibi Gratuitamente Ok? Um gibi Virtual Onde você Vai poder Descobrir Quem é O nosso Personagem De hoje Tá bom? Bom divertimento Enquanto estou corrigindo Ainda a nossa sondagem Mas fique tranquilo Assim que terminar Nós estaremos Voltando Retrocedendo Com a nossa Apochila Por enquanto Bom divertimento E até a próxima Fui